Como é que é, meus puto, com vocês? É, ué, no! Já estamos a fazer este vídeo, já a começar a sair de casa. Porquê? Se vai ser um dia muito atarefado. Como eu já vos disse, meu, Março, Março é aquele mês. Março vai ser aquele mês. Vai ser muito agressivo. E então nós vamos começar já o dia por entrar no nosso carro. E nós vamos ter que ir para o centro de Portugal, Lisboa. E pronto, e vocês vão me acompanhar, porque nós estamos a tentar gravar todos os dias. Então vocês só vêm atrás, né, pessoal? E claro, não se esqueçam já de deixar já o vosso like e inscrever-se, se não estão inscritos. Ativar o sininho. Todas essas coisas que são tão importantes, meu, vocês sabem? Pai, nós estamos aqui bem no centro de Lisboa, bem em bem cidade. O quê? Porque eu vou a uma conferência de imprensa, bem importante. Conferência de imprensa, já estão a entender? Não vou só eu, vou mais alguns youtubers, já os vamos conhecer. Mas, pai, vocês hoje vão passar o dia comigo, basicamente. Mas já está aí o Torres, estou... Onde é que estiveste, puto? Não estiveste comigo, não estiveste comigo o dia todo? Não estiveste... Como é que tu não estás comigo o dia inteiro? Eu dormi de fora. Dormi hoje, dormi fora. Não, meu, nós estamos muito ocupados. É Março, já sabem, Março é tipo... Estamos a mil, estamos a mil. Vídeo todos os dias a mil, é impressionante. Ontem não contou como dia. Não contou, ontem não contou, exato. Ontem não contou como dia de vídeo. Isto é uma sala bem estranha, eu acho que vocês não estão a entender. Ali ao fundo temos boa gente e uma luz vermelha, tipo... E aqui onde estamos temos quadros bem estranhos. Vocês conseguem ver aqui um pombo? Tipo, sem qualquer sentido. Não temos qualquer descrição dentro desta sala. É que eu chamei o Torres para aqui, mas eu nem sei o que é que estamos a fazer. Isso é ficar muito bem estranho, então. Vocês estão acompanhando. Estive com vocês agora, durante horas. Tivemos quantas horas lá dentro de Torres? Foram 20 minutos, nem mentes. Puto o quê? Nós tivemos tipo 2 horas. 3 a 3 horas, já. É o Android estar com vocês. Vocês sabem. Eu não vou mostrar muito disso no vídeo. Porque não estão a pagar para isso. Mas vocês sabem quem esteve lá. Vocês sabem quem esteve presente. Eu adoro os meus. Eu amo os meus. Vocês são o pessoal que me acompanha, meu. Come on. Pois bem, temos de ir para a casa dos youtubers. Temos um vídeo para gravar. Estamos a postar vídeo todos os dias. Meu, são tipo 5 da tarde. Nós ainda temos de ir para a casa dos youtubers e gravar vídeo. E postar um vídeo hoje. Eu não sei, meu. Quem é que trabalha aqui? Somos nós. Nós estamos a trabalhar muito. Olha essa ponta. Olha onde nós estamos, meu. Por que nós estamos aqui a fazer esse cap? Puto. Olha aí. Está aqui em cima de mim a qualquer altura, meu. Puto. O maior cheiro é móvel que eu já vi. Clássica lente de luz de telemóvel. Puto, por que é que estão ténis no meio do chão, meu? Alô? Puto, olha ali. Alguém está aqui. Está aqui escrito. Alô? Está aqui alguém? Puto, olha aí em cima. Isso era um gancho, pô. Ah? Vê os ganchos? Sim, em cima. Estou. Nem for cá a pessoa. Faz a mais para ali. Está ali outro alguém. Olha aí. Ai, 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 ai. O que é que se faz? Puto, a ganda que eu olhei ao fundo. Puto. Ele disse lá fora, o senhor, cuidado que há cães. Mano, nós falámos com o senhor que estava lá fora e ele disse, cuidado, há cães aí dentro. Meu. Eu juro que eu ia lhe ver um, era um cão ou um gato, pô. Puto. Puto, mas há cães ali ao fundo, eu tenho a certeza, puta. Já vi só. É que eu vi um cão a passar, pô. Oh, ganda técnica aqui, olha esse técnico. Ganda queimar-lhe também. Não, não vou queimar-lhe. Isso foi o seu... Pede, não ia haver vingança, pô. Se ia haver vingança, não estou a ver nada. Não está, já estou a contactar a Tortuga. Não estou... Quê? Já estou a contactar a Tortuga, puto, para a vingança. Não há aranhas, puto, para lá com isso. Quem é que falou em aranhas? Mano, parece que acabámos de sair de uma mina, aqueles filmes das minas que têm aquelas saídas depois. É, a grande luz do dia. Muito ator aí. Torres, eu queimente os ténis, não foi? Não toques nisso, puto. Tu és maluco. Tens aqui o teu novo piso. É para compensar o dos ténis, toma. Tem um caracol lá dentro, mano. Não sei se dá para ver, tem caracol ali dentro. Nem tem. Puto, como assim? Como assim, puto? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu à criança, meu? Ele mexe os olhos, olha aí. Mano, o que é que eu estou a ver, meu? Por que é que isso está aqui sequer? Isto é muito creepy. Será que veio dali da casa? Olha a casa que nós acabámos de ver. Já estou em casa, pessoal. Nem está, vem em casa. Já estou em casa, puto. Para de mexer na minha câmera. Sabes que a minha cobra está doente, puto. Nem está doente, puto. Sabes que a minha cobra está doente, ó. Está doente, porquê? Está doente. Não, eu não faço ideia sem essa. Bem, vamos lá acima. Eu vou-vos mostrar a cobra. Ela está de facto doente. Se não é que a cobra está mesmo doente. Eu vou lá acima e vou-vos explicar o que é que ela tem. Se bem que eu não sei bem o que é que ela tem. Mas já, vocês vão ver. Coitadinha da nossa cobra pequena. Nós estamos aqui em cima. Vem o nosso terralho das nossas cobras. A nossa cobra gigante, ela está excelente. Onde é que está a cobra? Cobra. Dizem olá às pessoas, cobra. Ela está aqui. A nossa cobra gigante, vem. Cobra. 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 Ela já está a crescer. Mas bem, a nossa cobra gigante, ela está excelente. Está muito boa. E ela está muito quentinha, mas a nossa cobra pequena, eu não sei porquê. Ela nos últimos dois ou três dias, ela não tem estado muito bem. Eu não entendo porquê. Eu estou mesmo a pensar em levá-la ao veterinário. Tenho que arranjar um veterinário de animais exóticos. O terralho dela continua bem úmido. Eu vou-vos mostrar. Vem, temos aqui as linhas da umidade. Mas ela está aqui dentro e ela não está muito bem. Vem ela ali. Eu não sei porquê. Ela está muito quieta. Eu toco-lhe. Ela mexe-se, mas mexe-se bem pouco. Já tive a fazer algumas perguntas a um amigo meu que tem uma cobra. Ele diz-me, se calhar ela está a hibernar. Eu não sei, eu acho que não é isso. Vou mostrá-la um pouco mais. Eu vou tirá-la daqui para vocês a verem. Vem, ela está assim. Está um pouco sem cor. Não entendo o porquê e é isso que me está a preocupar. Se calhar ela vai escamar. Mas ela costuma ser bem mais irriqueta do que isto. Vem, ela está muito quietinha. Ela não se mexe quase. Olá, cobra. Manda aqui um olá às pessoas, cobra. Mas também não a vou incomodar muito porque pronto. Ela está claramente ou doente. Ou então é isso. Ou então está a hibernar. Eu não faço ideia. Mas bem, a nossa cobra era só para vos dar aqui um pequeno apetite nas cobras. E como sabem, nós estamos a tentar postar vídeo todos os dias. Já está a anoitecer. Portanto, amanhã passem pelo canal. Vai ser mais um dia cheio. Espero que vocês estejam a ter uns dias excelentes, meu. Já sabem, dias muito fixos. Quem esteve presente hoje no evento, eu espero que vocês tenham gostado, claro. E agradeço a todos os que estiveram comigo, meu. Vocês são brutais. Sabem disso. São brutais todos. Este mês vai ser a bombar. Vai ser muito forte. E já sabem, dá novidades para vos contar. Portanto, meu. Fiquem só muito atentos. Mas este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Amanhã vamos tentar postar mais um vídeo. É todos os dias. Já sabem como é que é. Fiquem bem. Um grande abraço. E até ao próximo vídeo.